Isso aí pessoal, mais uma casa aí pra vocês, mais uma casa abandonada e essa daqui ela é mista, ela é um pouco em alvenaria e uma parte em madeira, olha só. Eu vou entrar lá pra mostrar pra vocês aí daqui a pouquinho tudo em detalhes aí, vamos entrar aí nos cômodos dessa casa pra gente ver ela por dentro. Olha só que casa grande por dentro. Vamos entrar então. Aqui uma varandinha aí, de cara, algo bem antigo, uma mala de madeira, só não pode ter uma boneca assustadora dentro. Essa tá cheia de papel, olha só. E vamos entrando aqui em mais uma casa. Vamos entrar aqui nesse banheiro. Olha só o banheiro. Chuveiro. Chuveiro. Olha só aqui a parte aqui da cozinha. Olha só. Aqui uma caixa. Olha só isso aqui. Isso aqui é um espelho, ó. Ó, bem antigo. Isso aqui é... É antiguinho. E aqui alguns papéis. Aqui mais um quarto. Vamos ver esse quarto aqui. Olha só, aqui uma prateleira daquelas antigas aí. O pessoal pregava na parede. Olha só, isso aqui é legal, ó. Aqui é um quadro. Um quadro do local aqui, ó. Como ele era. Ó. Deixa eu focar bem aqui pra vocês verem, ó. Ó como é que era legal isso aqui antigamente. Pessoal, uma casa boa. O único detalhe é que ela não é forrada, ó. Ó, aqui um ventilador. Mais um quarto aqui. Vamos entrar aqui nesse quarto pra gente ver. Aqui a sala. Ó, porta em madeira. Mais um quarto. Casa grande, pessoal. Muitos quartos, ó. Mais um detalhe também. Esse quarto aqui. Ele não tá matajuntado por dentro. Só por fora. E aqui mais um quarto. E um guarda-roupa aí, ó. Enorme. Um guarda-roupa. Bem grande aí. É o que restou aí nessa casa abandonada. Olha só isso aqui, ó. Aqui uma louça, ó. É um cinzeiro, falar a verdade pra vocês, ó. Uma escumadeira. E aqui, ó. E aqui, ó. Essa janela com segurança dobrada, ó. Uma tramela em cima e uma tramela embaixo. Vamos dar uma olhada na vista que o morador tinha. Olha só. Olha só. Olha só se não é gostoso você acordar de manhã, abrir a janela e dar de cara com essas árvores. Pensa bem. Pessoal, aqui tem uns caminhões e lá embaixo outra casa. Esse vídeo, ele está disponível aí no canal já, tá? Só vocês entrar aí, pesquisar na playlist locais abandonados, beleza? Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Eu peço a você que não é inscrito pra se inscrever. Comentar. E compartilhar o vídeo. E deixa o like também, que o like é muito importante. Através do like aí, o vídeo, ele tem mais alcance, beleza? Então, por hora, é isso. O meu muito obrigado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, amigos. Tchau, amigos. Tchau, amigos. Tchau, amigos. Tchau, amigos. Essa TV guardalda tá liderando a audiência. Já tá marcando presença até internacional. O seu hipóteo tá atravessando fronteiras. Não tá de brincadeira essa TV guardalda. Só quem me viu e foi feliz de verdade Sabe que essa raridade hoje já não volta mais Lá tem os caras que é chamado de louco Veja o que ele falou Ele garante e diz que viu saci O bisomem esse guri E até diz que o voador Já tá montando de louco E até diz mention E depois Tchau,icy E aí E aí Tchau.